Olá pessoal, a OKEx agora tem aqui uma nova funcionalidade que é a carteira, ok? Aqui em cima, ao lado do logotipo, tem OKEx, onde temos Exchange e ao lado temos a carteira. Clicamos em Carteira e aparece aqui, suportal para Web3. Então, aqui nós podemos baixar para Android e iOS também, aplicativo também para Windows e extensão do Chrome, basta adicionarmos aqui ao Chrome. Portanto, eu já tenho usado tanto aqui no Chrome como no telemóvel, ok? No computador ainda não baixei a carteira, mas faz muita, dá muita ajuda àquelas pessoas. Como eu digo, Exchange não é carteira, mas vale nós termos na nossa carteirinha, por exemplo, estão a ver aqui, I don't have a wallet, não tenho carteira. Clicamos aqui e aqui podemos até conectar, vejam lá, ainda fica mais seguro, podemos ligar ao nosso Ledger ou ao nosso Trezor, ok? Portanto, eu clicava aqui, conectar e desta forma eu ligava-me aqui, ok? Pronto, depois, aqui também tem as redes, tem todas as redes, ok? Basta vermos aqui as redes compatíveis, estão a ver, BNB, tem Polygon, Avalanche, tem tudo e mais alguma coisa. Portanto, mas, vamos lá ao OKEx, à carteira. É uma carteira para todas as suas necessidades da Web3, ok? Tem aqui as redes compatíveis, olhem, todas as que nós usamos no dia-a-dia. Um painel portfólio da Web3, também dá para os NFTs, faça swap de qualquer cripta em qualquer rede, e isto aqui é top, ok? Por vezes, nós temos o SDT na rede da Binance e queremos mandar para a Matic, o exemplo, e podemos fazer essa mudança dentro da carteira, como já fazemos, por exemplo, estão a ver, dentro da Metamask. da Metamask, mas esta, sinceramente, é muito mais segura. Então, podemos transferir, aqui, através de, para o telemóvel, ok? Ganha rendimento e amplia o seu portfólio com a plataforma lucros extremamente acessível, com suporte à operação de salvar cofres, staking, pool, farming, etc., para maximizar a sua experiência de DeFi, ok? Também nós podemos fazer, estar a lucrar dentro da nossa carteirinha. Então, aqui, basta nós conectarmos a carteira, podemos ligar, se vocês já têm a carteira instalada, basta ler aqui o QR Code e já tem, por exemplo, eu até consegui-me ligar através da Metamask, vejam lá. Ligo aqui, meto a minha senha e já consigo, então, ligar-me, conectar e ligo a Metamask aqui. O que é que isto vai fazer, Eduardo? Então, eu posso comprar a Cripa ou moedas, vejam lá, tenho 110 dólares, estão a ver, aparece-me aqui, Tunoc e X, certo? Olhem que como isto é topo. Eu, por exemplo, podia vir cá a negociar e podia comprar aqui Cripa ou moedas com o valor que eu tenho ali, sem ter que estar ali a fazer logins, etc., passwords, ok? Tenho aqui a Ordem Limite. Aqui, escolhi a moeda, por exemplo, o SDT, e queria comprar Matic, ou podia ser o contrário. Matic, queria vender a Matic para o SDT, ok? Colocava aqui o valor, ok? Aqui à frente, por exemplo, 1. E enviava, continua mesmo assim, criar ordem e vendia, quase simples, vejam lá, assinar, a ordem de um artigo foi enviada. Pessoal, temos aqui, então, uma ferramenta espetacular. Se você não tem conta, Nokia, que está na descrição do vídeo, ok? E pode baixar também aí, para Android e iOS, todas aí as plataformas que uso. Um grande abraço e fui! E aí Obrigado.